Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. O Ministério Público do Estado vistoriou nessa quinta a estação de captação de água da Manaus Ambiental. O órgão quer saber por que mais de 150 bairros de Manaus tiveram o abastecimento prejudicado. Dez dias sem água na torneira, assim tem sido a rotina na casa da Rana. É roupa, é louça, é a casa que não tem mais o que fazer. As crianças não tem mais, a gente está comprando água mineral porque não tem mais como fazer a mamada da criança. A gente tem uma criança de um mês. Louça na pia, roupas sujas espalhadas pela casa. Nem água para tomar banho a dona Maria tem. Uma vida dessa é a vida mais triste que tem. Você não ter luz, nós ainda acendemos uma velha. E não tendo água, o que nós vamos fazer? Nem come, nem bebe, nem nada, nem se bando, nem nada. Na maioria das casas, as caixas estão assim, vazias. Esta é a situação dos moradores do Nova Vitória, um dos bairros mais afetados com a falta d'água na Zona Leste. É uma resposta disso aí, porque nós já estamos 11 dias sem água. Mais de 150 bairros de Manaus ficaram sem água desde o dia 31 de maio. Em alguns deles, o abastecimento foi restabelecido. Mas 70% dos bairros das zonas Leste e Norte, as áreas mais populosas da capital, ainda estão sem água. O problema foi aqui na Estação das Lages, que abastece as zonas Leste e Norte de Manaus. De acordo com a Manaus Ambiental, a captação de água é feita por duas bombas. Só que uma delas quebrou, sendo substituída por uma reserva que também apresentou problemas. A correria agora é tentar recuperar a bomba reserva, enquanto a nova chega, em um prazo de 80 dias. Nós estamos captando a bomba de captação de água bruta. Imediatamente dando partida, nós vamos alimentar com essa água bruta a nossa estação de tratamento, a ponta das Lages. E dentro de 24 horas, no percurso de 24 horas, jorrando a produção normal, que é de 1.800, 1.700, 1.800 litros por segundo, a produção das duas bombas funcionando, nós devemos, ao longo de 24 horas, quer dizer, no dia de amanhã, ter os reservatórios todos cheios novamente, a normalização chegando até as torneiras das pessoas. Com as duas bombas em funcionamento, é possível distribuir 1.800 litros d'água por segundo. Hoje, a produção é pouco mais de 900 litros por segundo. E se a bomba que está sendo consertada voltar a quebrar, a situação da falta d'água vai piorar, porque a bomba nova só deve chegar em agosto. A gente precisa analisar o prejuízo que foi causado para a população afetada por esse não fornecimento de água nesses dias. O Ministério Público deve multar a Manaus Ambiental. E por enquanto, não há expectativa do abastecimento normalizar 100%. O queridinho do amazonense, o tucumã, está mais caro. Isso por causa da escassez do fruto, que também contribuiu no encarecimento do sanduíche X-Caboquinho. Todo dia é uma maratona. É muito raro, quando você encontra o preço absurdo. Aí, tem que comprar, tem que trabalhar, né? Anda, procura e cadê? Não tem sido fácil encontrar tucumã nas feiras. 250 gramas, para quem trabalha com a pera amanhã e a situação como está hoje, é difícil, né? É período de entre-safra e como o consumo é alto, a produção baixa, falta o produto. Aí o preço sobe. Aí fica difícil, né? É mais prejuízo do que lucro. Isso, e muito. O quilo do tucumã, que era vendido por até 50 reais, saltou para 100. E a saca pode custar até 500. O problema é que o tucumã é produzido por pequenos produtores, vem do extrativismo. Não tem produção em grande escala e faltam incentivos do governo. Nós precisamos ter esse sistema de produção definido para que nós possamos cultivar o tucumã em escala, dentro de padrões recomendados pela pesquisa. A escassez nas feiras dificultou e muito a vida de quem vende café da manhã. Apesar da variedade no balcão e muitas opções no cardápio, o que mais sai é regional. O mais que a gente vende é o tucumã. E aí se não tiver, né? É, fica difícil. Quem vende sabe que não pode faltar. Os clientes estão até reclamando que em meio à crise, né, por que que teve o aumento. A gente também não sabe, mas teve que aumentar, né, porque não tem. A previsão é que a oferta de tucumã melhore a partir de outubro. Domingo é dia dos namorados e os hotéis da cidade investiram em promoções e na música para atrair a clientela. E para fugir da crise, os preços caíram 20% em relação ao ano passado. Sair da rotina no dia dos namorados é uma boa alternativa para quem fica na cidade. Com restaurantes lotados para data, os hotéis se tornam uma boa opção. Para um jantar romântico, uma noite dançante e uma esticadinha em um quarto todo decorado. Esse hotel tradicional em Manaus, por exemplo, oferece pacotes diferenciados a partir de R$ 199,00, incluindo espumante, chocolates, frutas, café da manhã e serviços. Então vamos fazer um show dançante. Então começa ali com ar romântico, depois vai crescendo um pouquinho o show até fazer com que todo mundo dance. Essa é a nossa ideia para esse show. Sem contar a contradição do hotel com o nosso buffet, toda a nossa gastronomia é bem focada para eventos dessa natureza. Os hotéis aqui da cidade estão fazendo reajuste nos valores devido à crise financeira do país. Os casais que buscam economia e uma boa comemoração em relação a 2015 para este ano, as tarifas caíram em 20%. Neste outro hotel, localizado na zona sul da capital, O casal pode fazer o check-in no sábado a partir do meio-dia, desfrutar da decoração temática do apartamento, música ao vivo, serviços do hotel com piscina e área fitness, em um valor a partir de R$ 180,00, mais 12%. Estacionamento, café da manhã e buffet também são inclusos. Para quem gosta de dançar garradinho e aproveitar o momento a dois, a oportunidade é essa. Para essa noite especial do Dia dos Namorados, nós montamos um repertório que para o início, devido ao jantar, ter aquele clima romântico, nós vamos levar umas músicas mais suaves e que embalaram romances, porque nós montamos um repertório baseado às pessoas que nos se comunicaram antes com a gente. Mas a intenção maior é trazer todo mundo para a pista de dança e dançar com a gente até o final, até cansar. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho